E o América Legal e o Veja TV se encontram aqui hoje na BEA, a biblioteca de todos os brasileiros aqui em Nova Iorque. Hoje eles prestaram uma homenagem ao embaixador Osmar Schof, que merecidamente prestigiou aqui a biblioteca, o senhor Domício, a dona Socorro. Embaixador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com o Veja TV. Como que o senhor se sente aqui hoje, essa noite, recebendo essa homenagem? Muito feliz. Eu sempre admirei o trabalho que o Domício Coutinho faz aqui na Biblioteca Brasileira de Nova Iorque. Ele deu uma contribuição extraordinária e continua dando uma contribuição extraordinária à promoção da nossa cultura, mostrando como o Brasil é rico em manifestações culturais. E eu sempre tive muito prazer em colaborar e que o consulado pudesse apoiar as atividades promovidas aqui na BEA. Bom, eu tenho muito que agradecer ao senhor. A gente teve o prazer, a oportunidade de acompanhar o seu trabalho. O senhor sempre presente em todos os eventos brasileiros. Agora a gente está vendo o Brasil melhorando. Como que o senhor faz uma análise desse tempo que o senhor ficou aqui e de como que está o Brasil? Não, como nós sabemos, o Brasil tem hoje uma imagem muito positiva nos Estados Unidos, sobretudo na área de Nova Iorque, que é um centro econômico e financeiro muito importante. O Brasil, vamos dizer, está na moda hoje. Para mim, como consul geral, foi extraordinária a possibilidade de encontrar e conviver com uma comunidade brasileira grande, muito trabalhadora, ordeira e que dá uma contribuição extraordinária, vamos dizer assim, para o progresso dos três estados que são cobertos pela jurisdição do consulado, que são Nova Iorque, Nova Jersey e Pensilvânia. Eu tenho muito orgulho desta comunidade e realmente, para mim, o trabalho como consul geral foi um trabalho que me trouxe muita gratificação pessoal e profissional. Embaixador, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que o senhor fez. A gente vê realmente que o senhor se empenhou muito. Foi um trabalho, assim, bem feito. E a gente aguarda agora um futuro próximo da gente encontrar, com certeza. Será sempre um prazer para mim estar com vocês aqui em Nova Iorque. E obrigado a Veja TV, América Legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.